A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade! Volta Mito! Volta Mito! Ele voltou pela metade, mas ele vai chegar a ficar como a gente gosta. Volta Mito! Tem que fazer uma muralha pro Mito, é? Deixa ele na muralha pra ele falar o que tem que ser falado. Falar, usar sua voz, o seu poder de convencimento. Lutar pela contagem pública dos votos, lutar pela liberdade dos presos políticos do Brasil, cujo único crime foi ter ficado na porta dos quartéis, pedindo urnas limpas, eleições livres! É isso, a gente quer inteiro e não pela metade! Foi claro! Eu fui claro! Esperança! Canta o hino, fafá! Quanto voto, Binho! De jeito nenhum, de jeito nenhum! Pra nós está ótimo! A família Bolsonaro não fala nada, vamos falar nós! É bem por aí! Mas eles não falam porque eles estão... Enfim, o Mito voltou pela metade, né? Não voltou inteiro, ele voltou pela metade. Ele voltou muito controladinho pro nosso gosto. Meu Tuiuiu, que o Tuiuiu te abrace, Mito! Te leve a voos altos e você, levando o Brasil junto, pela decência, pela dignidade, e não por essa lambança, meu Tuiuiu, cantava a noite da cabecinha, a cabecinha lá, Justino, Búfalo, Marajoário, Tuiuiu, símbolo do Pantanal, meus amores! Luz, quero luz, sei que além das cortinas, são palcos azuis! Eu vou pro palco, não, eu preciso ir pro palco, não, chega, chega! Eu vou pro palco, vou fazer um show, o show, o Mito vai continuar, volta a Mito! Lá vou eu fazer um show, sou só eu, cabeça de ovo, bacana, bonzinho! Quando que vai terminar meu gancho no YouTube? Ah, acho que amanhã, acho que é hoje! É, não quer dizer assim, aí vou ter que editar tudo, ai que saco! Vamos lá! Ah, eu sei que o presidenciário vai fazer live semanal, né, Lano Gobião, né? Quer dizer, álcool e doença permitindo, ai que nojo, que nojo! Eu tenho saudade das lives de quinta-feira do Mito! Eu tenho saudade das lives falando verdades, eu tenho saudade, eu tenho saudade, Mito! Volta por completo, ele vai fazer lives semanais, imagina os convidados, aquela gente com cara de complexo de inferioridade, ai que nojo, aquela gente que sabe como, fugiu da escola, ai porque me sentia muito nao, e você tem complexo de inferioridade, teu problema é esse, você, ai que nojo, tenho pavor dessa gente, e o governo do carniça, já estão falando que ele não deu certo nesses cem dias, porque o Bolsonaro sequestrou as redes sociais! Por isso eles queriam, eles queriam, já sequestraram toda a mídia, a última que tinha sobrado ai, era a Jovem Pan, que já não é mais nada, né? É aquilo lá que você tá vendo lá, só pra ver se não é caçada, enfim, morrendo de medo do Leviatã, que é do monstro, que é companheiro, né? Tem que falar tudo como eles querem, mas eles não se contentam, então eles querem controlar as redes sociais, porque nas redes sociais a gente tem voz. Eu tenho o canal Dadá para os íntimos, que é o melhor complemento, agora a minha propaganda, que é o melhor complemento desse vídeo, todo alegre que você vê aqui. Fica no Telegram, a rede social mais livre do mundo, porque é russa! Russa! Entenda isso! Dadá para os íntimos que você precisa conhecer, o link tá aqui nas descrições do vídeo, você vai ver! Experimenta! Espera, custa 15 reais por mês pra ter o Dadá duas vezes por dia, olha gente, é uma bagatela, e você vai se sentir bem melhor, simples assim! E aí não vai falar que tá sequestrando as redes sociais! É um bando de gente complexada, incompetente, que depende do Estado pra ganhar dinheiro, porque não se garante pra nada, se é artista, não sabe fazer nada, que presta, tem que politizar tudo, tem que levar tudo pro pior lado, tudo em troca de uma lei Rouanet, que agora subiu de 3 mil pra 25 mil, cachê! Então você vai ver esse bando de esquisitão, ai que nojo! Falando daquele monte de bobagem, já peguei meus 25 mil, ah, são três apresentações, então você tem 75, entendeu como? Falando daquelas bobagem, são as que a gente tá cansado, eu não quero saber, porque a língua do Dalai Lama deu rir e falar, o Richard Gere, nossa senhora, ele deve tá queimando a própria língua, que ele é, ele é, ele é da turma do Dalai Lama, ele é budista, não é, parece? Mas vive com o Dalai Lama, já fez foto com o Dalai Lama, coisa assim, que é o líder espiritual deles, né? Então, depois daquela linguada que ele queria dar no menino, que pegou mal no mundo inteiro, mas o Olavo de Carvalho já tinha falado isso em 2003, falou, esse cara não vale nada, o Olavo de 2003, isso é um profeta, hein? E eu publiquei um vídeo aí nas redes sociais que me mandaram dele, ele falou, não, eu sou metade budista e metade marxista, ele falou, você é metade mentiroso e metade idiota. A companheira, o que que precisa fazer, companheiro? A primeira coisa, não estudar, a segunda coisa, falar um monte de bobagem, a terceira coisa, ser bem feio, feio, mas feio como a fome, e esquisito, mas eles estão, eles vindo assim, de mãozinha dada, que nojo, eu tenho pavor, porque quando a gente era criança, isso me mandaram, mertiolate, a gente é da geração mertiolate, quem subiu, a gente nem queria cair, porque chegava em casa na mertiolate, doía mais que a queda, doía mais que tudo, ah, dor de ouvido, azeite quente, põe azeite quente aí, dor de garganta e tosse, ah, um lenço embebido, em álcool ou vinagre, o cheirão que ficava, você parecia um picles, tudo pela luz, a gente sobrevive, agora no nosso tempo, as vacinas não maturavam, elas te davam imunidade, porque uma verdadeira vacina tinha, tem que dar, toma mais uma dose, assim, ai gente, a selfie melhorou, a selfie melhora dos pontinhos, não, ela estava arrumando a casinha dela, não para de pensar, como é pilantra, não, essa nasceu com pilantragem na alma, a gente quer inteiro, e não pela metade, o mito vai continuar, eu quero como sempre, agradecer, Zeni Silvestre, muito obrigado, Claudinho Leite, vocês confiaram a este canal, o talento de vocês, muito, muito obrigado, com essas lindas canções, obrigado, meus amigos médicos, queridos, que nunca se venderam aos laboratórios, muito obrigado, de coração, obrigado a você que está aí, Felipe Gimenez, também, pela contagem pública dos lotos, muito obrigado, pelas coisas lindas, que vocês escrevem para mim, muito obrigado, de coração, espero vocês lá nos íntimos, no Del Poso, ele é divertido, é antenado, e é corajoso, ai, 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 que nojo, a mito, volta inteiro, tudo de bom para vocês, um grande beijo, muito obrigado, e até a próxima, fui, tchau, este vídeo, que você acabou de ver, está editado, para vê-lo na Inter, gravar o Rumble, é grátis, está aqui nas descrições do vídeo, um abraço,